E aí galera, beleza? Vou mostrar aqui uma coisa pra vocês agora Esse aqui é aquele tristinho que eu tinha feito O vídeo antes, tá ligado? E ele já tá aqui meio adiantadão Aí tem bastante gente Perguntando pra mim Sobre medidas isso aqui Então vou mostrar pra vocês aqui, ó Essa frente aqui, ó Você pode ver que ela já tá montada E tá Já tá Montadinha aqui inteira Ela dá 1,20m Dá 1,20m de tamanho Mesa de uma polegada Entendeu? Balanceiro de 8mm Eixo de 20mm Amordecedor De uma 150 da COFAP Então assim, ó Quem quiser as medidas dela Eu até posso passar É só me enviar um zap Se tiverem oxicorto na cidade de vocês aí A gente manda pra vocês lá Aí vocês levam lá Podem cortar e fazer bacana Vai ficar show de bola Aqui, olha É uma suspensão Que dá uma olhada pra vocês verem, ó Tá vendo? Só o funcionamento dela, ó Entendeu? E aqui, ó Eu vou dizer pra vocês aqui É o seguinte, ó Esse piscico aqui Já é do meu amigo Seu Chagas De Brasília De Brasília Tá aí, né? Seu Chagas Ele tem 1,60m Esse piscico eu tô fazendo Pra um cara que tem 1,60m E é isso que eu tô tentando explicar Cada vez que vai fazer um desse aqui Conta muito aqui, ó Pode dar o tamanho Pra poder ficar no tamanho Do cidadão viajar bacana Esse aqui Deixa eu... Como eu tô dizendo pra vocês Eu conversei com ele Esse piscico tá encomendado É do seu Chagas Vai pra Brasília Tá aí, né? Vou fazer aqui na medida dele Pra quando ele sentar aqui É uma coisa Colocar a mão Dentro de uma luva de pelica É o piscico baixo Entendeu? Tá um pouquinho alto Porque tá com as rodas lá Mais alto Não é essas rodas Então Eu tô dando acabamento nele Já tá aqui sendo feito O sistema de pedal E freio de embreagem Se vocês entenderam O assoalho já tá feito Olha Entende? O Sistema de freio também, olha Já tô colocando aqui Todo o sistema de freio Tá vendo? Tudo bacana Pra ficar um troço legal Vocês entenderam? Tá vendo só E aqui onde vai acionar o freio Olha Também Vocês entenderam? E pra cá Agora aqui, ó O sistema de para-choque dele Também já tá Então eu coloco aqui O motor AP Vamos motorzão AP dele Que é pra gente poder Ter o negócio certo Tá aqui já o para-choque Feito lá Agora eu vou fazer O suporte para-choque Aqui do motor Cisneiro Colocar o suporte Nas lanternas Entendeu? Aí do lado de cá Já tá também tudo bacana Vai entrar ali As caixinhas da bateria Uma caixinha de cada lado E mais um bagageiro nele Pra ficar o troço legal Entendeu? Então como eu tô dizendo pra vocês Cada coisa é uma medida Pelo tamanho Esse daqui É do meu amigo Seu Chagas de Brasília Que ele já Esse tecido já tá encomendado Tô descendo o sarrafo Pra terminar o mais rápido possível Tô fazendo tudo Tô bacana Torneado Medido Pra ele Quando ele pegar o track Tá filé do boi Então se vocês quiserem Saber mais sobre medidas Lá Como é que faz Eu vou Indicar com o maior prazer Podem me ligar No meu zap Aí ó Adiciona lá No link Da gente lá Então Foi o maior prazer Pra eu ver os caras Andando de testigo Pelo Brasil Então Fica aí Daqui a pouco Eu vou mandar mais um vídeo Pra vocês De imagem acabada Assim eu vou colocar As caixinhas da bateria Se tiver tudo funcionando Eu mando mais um vídeo Pra vocês Espero que vocês gostem Aí Precisado Dar a mão no Pedrinho É só bater o zap Valeu galera Um abraço Pra todo mundo aí E até outra vez